Óticas Veneza, Óticas Silvino, meu parceiro Neto Aluminio Luiz do Lá, melhor alumínio do Brasil Lalo da Marte Silvi Melo Luiz Tadielos E o truque cabrazinho, mano feminina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar É o Don Cidês, a marca da qualidade O chifre no assado Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade do terazém Tô beijando as palmas Abraçando as garrafas De filha Enquanto você não volta Eu tô largando as praças Afogando o sentimento que nunca se acaba Eu beijando as palmas Suvidão é companheira Nem se risco a paca Enquanto você não volta Eu tô largando as praças A vida o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh O truque tá na vaga Fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o alto E deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda não de arrastar O chifre no assado Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não tem E pro meu peixe adesivar A folga da saudade não quer Olha a graça É o Bom Cedês A marca da qualidade Com a companheira Nem se risco a paca Enquanto você não volta Eu tô largando as praças A vida o sentimento Que nunca se acaba Eu beijando as palmas A pessoa vai ser na água E solidão é companheira Nem se risco a paca Enquanto você não volta Eu tô largando as praças A vida o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Irmãozinho Rodrigo Da JM Veículos Da José Basta Em Fortaleza Falei JM Veículos Oficina da Iphone Sabral, meu amigo Júnior